Muito obrigado, muito obrigado. Nos vídeos anteriores estudamos que o que prende o homem na lagoa pequena, no mundo pequenininho, é a mente, é a própria mente da pessoa, é o seu mindset, a mente do hábito, tendência. É a força do subconsciente em função dos pensamentos que ficaram gravados, que funciona como se fosse uma corda que amarra o homem e não deixa sair. Se sair daqui da lagoa, vai ver um mundo enorme à sua frente, mas o mundo se limita a essa lagoa. Se continuar aqui, a vida vai ser essa lagoa para o resto da vida. A palavra é a única arma para sair da lagoa e mudar de sua vida. A palavra quer dizer, o comando que é dado através da palavra. O que fazer para mudar de destino? O que fazer para sair da lagoa? Precisa nascer de novo? Isso por causa do Jesus Cristo, quando disse a Nicodemos, em verdade, em verdade, vos digo que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Nascer de novo, na verdade, não quis dizer que tinha que entrar no ventre da mãe. É preciso nascer para a nova consciência. Novo, o que tinha que morrer, a velha consciência, o seu mindset antigo, sua crença antiga e nascer para a nova consciência. O que fazer para mudar o destino? Nascer de novo. Na verdade, então, nascer de novo está querendo dizer anular, anular o eu falso, que seria o mindset, karma, ilusão. São pensamentos do passado, por isso que Dr. Massaro Taniguchi disse que isso não existe. O que não existe, não existe, só tem que desaparecer. Basta você dizer isso, afirmar. É a única coisa que tem que fazer. É preciso usar a palavra. Então, é mudar a mente do hábito, da tendência, ou mudar o mindset, que é mudar a crença na visão da vida, a percepção do mundo, da vida e do mundo, ou mudar o karma. Karma é a forma que o povo antigo oriental se referiu a isso, porque não tinha conhecimento da estrutura da mente, que existia subconsciente, que a mente podia reter, gravar dados. Então, ele chamou isso de karma. Mas é atos e pensamentos acumulados do passado. Então, o que tem que fazer é mudar esse estoque dos atos e pensamentos. A verdade, não tem que nem mudar, tem que ordenar isso. Se é passado, passado não existe, ponto final. O que tem que fazer é adotar o mindset da provisão infinita, que é a riqueza e saúde infinita. Nós somos infinitamente providos. E que o homem possui a capacidade infinita. O mindset fixo, tudo é limitado, né? A riqueza, a saúde, o provimento é limitado. O homem tem capacidade infinita. Esse é o mindset fixo da doutora Carol. Então, tem que adotar o mindset do crescimento, ou seja, do mindset da provisão infinita. Ou, o mindset do filho de Deus. O homem já é perfeito, se é perfeito, só precisa mostrar essa perfeição. Como? Usando a palavra, eu sou filho de Deus, perfeito, livre e provido de tudo. Você tem que afirmar, afirmar. A questão é como sair da lagoa, mudar de mindset e ir para um mundo vasto, para sair para esse mundo. Ficar aqui nesse mundinho aqui, vai viver só isso. O mundo vai ser isso. Esse entorno. Como sair da lagoa? O jeito mais simples é despertar o eu verdadeiro, né? Mas, como? Como mudar o mindset para o mindset da provisão infinita, ou o mindset do filho de Deus, que é despertar o eu verdadeiro, ou a verdade? Como? Como? Aí vem a questão, né? Muitas pessoas pensam que precisa controlar a mente, porque tudo é pensamento, esse mundo é mundo da projeção da mente, precisa controlar a mente. Precisamos controlar a mente para comandar o destino, os acontecimentos? Isso é a racionalidade que leva a esse tipo de pensamento, né? Mas, vamos analisar. Você não vive sozinho nesse mundo, né? Se você vivesse sozinho, eu diria que daria certo. Se você controlar a mente, o acontecimento é reflexo da sua mente, então daria certo. Mas, nós não vivemos isolado no mundo. O mundo tem oito bilhões de seres humanos. Então, cada um pensando de uma forma, né? Seu pensamento individual que vai fazer acontecer alguma coisa aqui. Então, tem a mente coletiva. Existe também, já vimos, né? A mente do hábito, da tendência, o mindset, que é a visão, crença, né? Conceito de cada um. E aí, a parte do subconsciente individual e também coletivo, né? Que é a consciência individual e a consciência coletiva. Além disso, tem as leis mentais, né? A lei da causa e efeito, a lei do karma. A questão da ilusão, do pecado, né? Que é o karma do ato praticado. Fora isso, bem, nós não vivemos isolados. Recebemos informações de todos os lados, né? Vêm sugestões. Imaginamos coisas, né? Somos influenciados, né? Porque é influência externa, né? Ou seja, as pessoas embutem pensamentos. Não que queremos pensar, mas são induzidos a pensar. Que é a semente do joio. Além disso, tem a questão das influências espirituais, né? Morte não significa que a pessoa desapareceu. Ficou, vamos dizer, invisível, né? Mas pode te influir. Então, se considerar tudo isso, Pensa um pouco, né? É possível controlar a mente com tantas variáveis? Eu diria, né? Não tente fazer, porque Com todas as variáveis, tentar controlar a mente É tarefa impossível, né? Missão impossível. Existem três formas de mecânica De usar o poder da palavra Como dar uma insete, o destino, né? Que é exatamente usar aqui, né? Essa questão da... Ser influenciado por palavras que vêm de fora. Mas você pode usar a palavra de forma consciente. Ou seja, você pode... A primeira coisa que tem que fazer É selecionar os pensamentos, né? O que falar O homem tem dois ouvidos, uma boca, né? Então, deve ouvir duas vezes Falar a metade do que ouvir Essa é a regra Tem que cuidar a semente do joio Palavras e pensamentos que são induzidos Por ver, por ler, por ouvir Você é induzido a pensar de certa forma E acaba gravando isso Então, você tem que cuidar disso Selecionar Mas você pode usar isso a seu favor Que é a autossugestão Poder da palavra, né? Repetição das palavras Eu sou filho de Deus Eu sou perfeito Eu sou saudável Eu sou forte Eu sou inteligente Eu sou capaz Autossugestão Você vai gravar isso Vai criar um mindset positivo E as práticas, né? Primeiro é a gratidão Gratidão, gratidão Agradecer a todas as coisas do céu e da terra Que é o primeiro e mais importante ensinamento Doutor Massar Saniguchi Revelação divina da grande harmonia Gratidão E as práticas, né? Estativas Práticas do Muito Obrigado Shinso Khan Leitura da Sutra Livros que contêm palavras da verdade Quando você lê, você pensa Você grava aquilo Então, ver e ouvir palavra da verdade Ou seja, ir ver seminário, vídeo Ir nas conferências, né? Etc, etc Palavra é a força motriz Para sair da lagoa Que aprisiona o ser humano É mudar o mindset Você só muda através da palavra Uma xícara não sai do lugar Nem a caneta escreve sozinha Para cada xícara sair do lugar Tem que ter força da vida Da sabedoria A xícara não consegue dizer Eu vou sair O homem, você consegue Eu vou sair Vou caminhar Vou Comer uma refeição Vou estudar Vou ler Eu Usa a palavra Eu vou estudar Eu vou determinar A fazer isso É a palavra que faz A xícara não consegue falar Por isso que não consegue sair sozinha A caneta não consegue escrever sozinha Porque não consegue Verbalizar Eu vou escrever Mas o homem consegue Você consegue Eu vou escrever A mente ao entrar em ação Só tem uma forma Usar a palavra Eu preciso usar a palavra Vou ao restaurante Vou trabalhar Vou estudar Vou ver o vídeo Vou inscrever no canal YouTube As palavras Manificam o nosso corpo Vida e mundo Para melhor Ou para pior Se você Usar a palavra errada Você vai piorar As palavras Então São Sons com determinado Objetivo Palavra não é uma coisa Sem sentido Sem significado Sem objetivo Toda palavra Tem um objetivo Palavra Da vibração Da corda vocal Que produz um som Com determinado objetivo Som Agora eu estou falando Produzindo um som Com determinado objetivo Transmitir a verdade Quando eu digo Vou ao restaurante Aquela palavra Vou ao restaurante Tem um objetivo A palavra São com objetivo Mas qual é o objetivo Maior da vida E do mundo Então a palavra Se a palavra Pronunciada Estiver focado No objetivo Do mundo E da vida Você vai criar Coisas boas O mundo tem um objetivo Nós já vimos isso No vídeo Da série anterior Abrindo A porta Da verdade O mundo Tem um objetivo É um mundo Onde expressa A sua vontade Por isso que Jesus Cristo Disse Seja feita a sua vontade Assim na terra Como no céu Não é um mundo Esculhambado Cada um Fazendo o que bem Entende Tem um plano Por isso que Tem aquilo que Doutor Massar Taringo Chamou de Dissou Aquilo que Deus Criou O mundo Da primeira Criação Mas Isso seria Uma finalidade Coletiva Da humanidade Mas a vida Humana Individualmente Também tem Um objetivo É o mundo Para ajudar Vivificação Mútua Ajudar um Ao outro A ser feliz A mente É Na verdade É um rádio É um aparelho Que deve Sintonizar A transmissão Da emissora Dissou Da vida Ela Ela Sintoniza Com o que está aqui E ao Expressar Verbalizar Usar a palavra Ela vai criar As coisas aqui No mundo Físico Mente É Rádios Rádio Por si só Não Não Fala nada Não Vai Produzir Som Ela tem que estar Sintonizada A um canal O problema Do homem Que é o rádio Que pode trabalhar Sozinho Desligado Desintonizado Usar a palavra Errada Então o que tem que fazer É sintonizar Com a emissora Aqui Que eu chamei Emissora Do dissou Da vida Que é a vontade De Deus Se você sintonizar Então a mente É um rádio Então vai Falar A palavra Da verdade A mente É a rádio Que produz Som Com o objetivo E então capta A essência Do mundo Do dissou A perfeição Daqui Expressa Isso em palavra E cria A forma Correspondente Aqui Vou ao restaurante Aqui Cria Você chega No restaurante Aqui Então quando você Capta Aquilo que é Da vontade De Deus Expressa Isso em palavra Cria A forma Correspondente Aqui Que é A palavra Deve vibrar O som Para concretizar Esses dois objetivos Ou vai concretizar O mundo Sumiyoshi O mundo Sumiyoshi É um mundo Lugar Bom de viver Onde as pessoas Um mundo melhor Para todos nós Esse é o Objetivo Da palavra Quando você Usar a palavra Dessa forma Você vai criar Um mundo Melhor Para você Para a sua Família Para a sua Comunidade Para a sociedade E para o mundo Palavras Serem mentalizadas São só exemplos Não vou ler A tela toda Que vai demorar Mas tem várias Palavras De mentalização Para Nos livros Do Dr. Masar Taniguchi Esse é um exemplo Conscientizei De que tenho O poder De controlar A situação Comandar O meu destino Com meus pensamentos Compreendi Que sendo Boas minhas Palavras O mundo Que habito Será um mundo Ideal Repleto De bondade Por isso A partir de agora Não abrirei A boca Para proferir Mais palavras Estarei Atento A cada Pensamento A cada Palavra Minha A partir De agora Não terei Pensamentos Agourentes Não Profirei Palavras Agourentas Não Ouvirei Comentários Agourentas Abandonei Por completo O hábito De criticar Os outros Já não Existe em mim O hábito De descobrir Os hábitos E os defeitos Alheios Já não Faço Comentários Pessimistas A respeito Da minha Própria Pessoa A respeito Dos meus amigos A respeito Da minha Profissão Sou otimismo Em pessoa Sou a esperança Em pessoa Meu coração Está repleto De uma Alegria Imensa Proporciono Felicidade A todas As pessoas Abençoo Todas As coisas Minhas Palavras Tornam-se Realidade No mundo Das formas Deus Pai Agradeço-lhe Por incutir-me Esta convicção Agradeço-lhe Principalmente Por ensinar-me A verdade Proporcionar-me O poder De comandar Tudo Na minha Vida Aqui tem um método Bem simples De manhã Com esse Simples método Renasci Agora É o pensamento Que possui força Que nos impulsiona Para a nova Vida Purificada Mesmo Mesmo Quando não é ano Novo É muito importante Pensar Sempre Cada dia De manhã É um ano Novo Um dia Novo Agora É o ano Novo Agora É uma nova Vida Nós Nós renascemos Todos os dias Cada manhã É um novo Renascimento No instante Inicial Dessa renovação No momento Em que você Desperta Pense em coisas Boas Eu sou filho De Deus Tenho saúde Que bela manhã Vai acontecer Algo bom Somente Boas coisas Acontecem Somente Boas coisas Estão acontecendo Muito obrigado Boas coisas Boas coisas Vamos lá.